Prova da bregadeira Toca tudo no xereca A tropa te ensinou O pacique sensação Estourou lá na balada E também no paredão Cesta-feira já chegou Vem brasa lá no bailão A gostosa da quebrada Vai descer com o xerecão Vai, joga o xerecão Vai, joga o xerecão Vai, joga o xerecão Vai, joga o xerecão Vai, xerecão no chão Vai, joga o xerecão Vai, xerecão no chão Vai, soca, vai, soca Toca tudo no xereca Vai, soca, vai, soca Toca que tá bom a beça Vai, soca, vai, soca Toca aqui que eu tô com pressa Vai, soca, vai, soca Toca tudo no emeteca Chegou o beat dos maloca novinha Essa é a tropa da bregadeira Vem brasa Vem brasa Vem brasa Vem brasa Vem brasa Vem brasa Tudo no xerecão no chão Vai, soca, vai, soca Toca que tá bom a beça Vai, soca, vai, soca Saca aqui que eu tô com pressa, vai soca, vai soca Saca tudo na minha tia Seu gostoso Gostoso Pequeno B Gostoso é você de quatro na manhã, cama gritando, bota pedindo, soca, botando tudo na tua, chota, revolta e joga, revolta e joga Rebole, joga Gostoso é você de quatro na manhã, cama gritando, bota pedindo, soca, botando tudo na tua, chota, revolta e joga, revolta e joga Chegou-se o momento mulher Yoga, 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 joga, 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 shota, turma Mas é gostosa, viu? Gostoso sou eu de quatro na minha, cama gritando, bota pedindo, soca, botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo na mana Postosa é você de quatro na minha cama gritando bota pedindo soca Botando tudo na tua chota Rebole, joga Rebole, joga Rebole, joga Rebole, joga Rebole, joga Postosa é você de quatro na minha cama gritando bota pedindo soca Rodando tudo na tua chuta, Rebole, Joga, Rebole, Joga, 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 Foda a bregadeira Pequeno bitch Rolou o clima, comigo é sem massagem Peguei ela de jeito e bloquei na minha nave Fuma essa batona, menti a novinha, pede assim Dentro do carro, meu saco goado Fechou meu cabelo, tomando meu grilo Ai, 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 só com essa porra, tirei Ai, 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 só com essa porra, tirei Fuma essa batona, menti a novinha, pede assim Dentro do carro, meu saco goado Fechou meu cabelo, tomando meu grilo Ai, 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 só com essa porra, tirei Ai, 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 só com essa porra, tirei Ai, 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 só com essa porra, tirei Trova na bregadeira O peixe dos maloca Fabinho Black Só corta o cabelo, stop Betinho, seu multimarcas Limpinho, Mp3.net O clima, comigo é sem massagem Peguei ela de jeito e bloquei na minha nave Fuma essa batona, menti a novinha, pede assim Dentro do carro, meu saco goado Fechou meu cabelo, tomando meu grilo Ai, 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 só com essa porra, tirei Ai, 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 só com essa porra, tirei Rumba tá batendo a mente e a lovinha perde a lei Dentro do carro, meu saco é bolado, puxou meu cabelo, calma no meu grilo Ai, 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 saca essa porra de mim 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 Roupa da Brancadeira Roupa de Deus maloca Viver no beat Segura o prato Skytech net A internet na velocidade da luz Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do teu coração E na foto que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta o teu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem o Amor Só você não percebeu Que sabe eu Se não sou eu Vai ser quem o Amor Só você não percebeu Que sabe eu E volta pelo amor de Deus Você sabe que eu Você sabe que eu te amo Se não sou eu E volta pelo amor de Deus Ei, 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 ei E volta pelo amor de Deus Esse é o Tropa da Pregatura